Como escolher o shampoo perfeito para cada etapa de tratamento para o nosso cabelo? Sou a Alessandra Belay, restyler, especialista em cuidar de capilares, embelezo o seu mundo cabelístico. Já estou te dando uma dica top, hein gata? Vamos trocar? Te peço um like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe e gerai nas redes sociais. Também vá maratonar a nossa playlist tratamento que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar o tratamento ideal para o seu tipo de cabelo. Te joga, gata? É, o nosso shampoo, ele tem uma super, mega participação para o nosso cabelo ser o nosso cabelo lindo, maravilhoso, sedoso, sem contas duplas, cabelo brilhoso e tudo mais. Cabelo de rica. É, como está na moda, como sempre tem que ser, não tem que sair de moda, esse cabelo de mulher maravilhosa, de mulher que tem autoestima elevada, é, mulher que sabe se posicionar. É, e tudo isso vem, o cabelo também participa dessa nossa etapa aí de mulheres, mulheres, mulheres ricas. Rica de tudo, né? Não é só de dinheiro não, gente. É rica de tudo. Gente, olha, vamos começar com os nossos shampoos, né? Porque tudo começa no nascedor. Qual é a função do shampoo? É limpar, né? É limpar o nosso couro cabeludo, que é a principal função do nosso shampoo. Então, você tem que saber usar o shampoo correto para o seu tipo de cabelo. Se ele está oleoso, se ele está com química, se ele está colorido, descolorido, se ele está muito seco. E por aí vai, cabelos cacheados, né? Então, tem que se jogar, gata. Tudo começa na lavagem do cabelo. É a melhor opção que nós temos para que o nosso cabelo comece a ter vida, comece a ser realmente um cabelo hidratado. Shampoo. É, ali que começa a vida do nosso cabelo. Por quê? Porque nós vamos engenhezar. Cabelo tem que ter um couro cabeludo limpo. E em seguida, claro, vai escorrer a água para o comprimento e ponta, que vai higienizar o restante do nosso cabelo, né? Mas tudo começa no nascedor, o que é o mais importante é a gente cuidar do nosso couro cabeludo também, limpando ele bem, devidamente. E vamos começar pelo shampoo purificante, gente. Olha, esse daqui, purificante, shampoo, são antiresíduos também, é chamado, tá? São shampoos purificantes também. Esse aqui é da Eu Vive aqui na Holanda e Eu Serve no Brasil, da L'Oreal. É a mesma composição que você encontra em todo supermercado. Você encontra esses shampoos aqui, tá? É perfumaria. É muito fácil, linha cliente, né? Então, tem em todo lugar. Tem esses shampoos, tá? Agora, o purificante, gente, como vamos explicar para vocês. Por quê? O cabelo oleoso, ele precisa muito desses shampoos de limpeza profunda, né? Você tem que, pelo menos, um shampoo, um cabelo extremamente oleoso, né? Que são... É que a minoria das pessoas tem, né? Por quê? Porque é o cabelo que a gente não pode deixar de lavar. Todo dia tem que lavar, né? Se deixar um dia se lavar esse cabelo, meu Deus, chega e enche de óleo. É, é verdade. Então, o couro cabeludo, né? Ele... As glândulas sebáceas, elas trabalham muito nesse cabelo. Então, por exemplo, não pode deixar. Ah, eu conheço pessoas que não pode ter, de jeito nenhum, é, deixar de lavar o cabelo uma vez, né? É, todo dia, né? Uma vez, pronto. Se passar dois dias aí, já era. Fica igual aqueles pinhos, todo molhado. É, de tanto óleo que tem nesse cabelo, tá? Então, a melhor opção aqui é você usar, pelo menos, uma vez por semana, os shampoos anti-resíduos, shampoos de limpeza profunda, shampoos purificantes, como eu mostrei para vocês também. Porque todos eles têm essa composição aí, eles têm mais sulfato, né? Então, eles dão uma boa limpeza nesse cabelo. Ele vai evitar, com isso, vai evitar que esse cabelo, ele fique extremamente oleoso, tá? Não usa, assim, muitas vezes por semana, tá? Mas você use, é, pelo menos uma vez por semana. E, claro, quando usar esse shampoos, eles também ressecam um pouco mais o cabelo, né? Por isso que eu digo, tem que ser para aquele cabelo extremamente oleoso. Claro que todo mundo pode usar esse shampoos também, tá, gente? Do anti-resíduo, do shampoo purificante. Mas, quando você não tem um cabelo oleoso, a sua raiz não é muito oleosa, tá? Nesse sentido aqui, de ter que lavar todos os dias, né? Então, você não use esse shampoos toda semana, não, tá? Se você não precisa, o seu cabelo não é oleoso, sua raiz não é extremamente oleosa, então, você use aí uma vez por mês, ou no máximo em 15 dias. Evite esse shampoos, quem tem também, tá? Quem tem progressiva no cabelo, não pode usar, tá? Por quê? Porque ele tem muito sulfato, tem muito sódio. Então, ele pode tirar sua progressiva também, tá? E, para o cabelo que não é muito oleoso na raiz, Então, você não precisa também usar esse shampoos aí, porque, se não, o seu cabelo, ele pode ressecar muito, entendeu? Então, só é para os cabelos extremamente oleosos. Agora, quem tem o cabelo, gente, extremamente oleoso, né? Para fechar um pouco aqui, você passe uma vez por semana, né? Shampoos purificantes, de anti-resíduo, tudo mais. Mas, e também, intercale aí, né? Use os shampoos que são perolados, sabe? Então, eles também vão dar uma aliviada também um pouco mais, né? Que são esses shampoos aqui, tá, gente? Eles são os perolados, tá? Para não passar esse purificante todos os dias, então, você pode usar também esses shampoos perolados, né? Já que você tem que lavar o seu cabelo todos os dias, tá? Então, esses shampoos aqui, eles têm sulfato, mas não é tanta porcentagem de sulfato, tá? Esse shampoo perolado que eu estou falando. Então, você pode usar também, quem tem o cabelo oleoso, para você não ressecar também muito o seu cabelo, que não pode usar muito esses shampoos purificantes, antes de ser exibido, todo dia. Cabelos cacheados, ressecados, descoloridos, só você vai usar os shampoos que não têm sulfato, minha gente. É, os shampoos, eles são mais suaves para o cabelo. Então, te joga, gata, nesses shampoos, que vai deixar o seu cabelo com mais suavidade, né? Ele vai ajudar no tratamento, a não ficar tão ressecado. E o shampoo, é, esse aqui, sem sulfato, gente, olha, é com óleo intenso. Esse aqui é da Sayons, tá? Aqui na Holanda, mas é o bom e velho Treceme, no Brasil. Eles mudam de nome, né? É uma marca japonesa, né? Que é muito conhecida pelo mundo afora. Aqui eles colocam saios, tá? Mas é excelente esse, esse, esse shampoos, porque ele não tem o sulfato, né? Que deixa o nosso cabelo, é, pode, pode, porque com muito sulfato, com realmente tendo sulfato, gente, aí ele limpa melhor também o nosso couro cabeludo. Esse aqui também vai limpar, tá? Só que ele vai deixar o nosso cabelo menos ressecado. Por quê? Porque esse cabelo é tudo que a gente não quer, né? Um shampoo, um cabelo que é cacheado, ele já é ressecado por natureza, porque a, a, a nossa hidratação natural do nosso cabelo, né? Que vem do couro cabeludo, ela não deixa, no caso dos cacheados, os crespos, os cabelos, é, é, até, às vezes, os cabelos ondulados, né? Que formam uma curva neles, pode ser também, mas principalmente os crespos, os, os, os cacheados, eles não, eles não, é, é, tem aquela, aquela nossa hidratação, né? Ela não chega, não chega nem na metade do cabelo. Então, ela fica só na raia e meio. Então, por isso que esses shampoos aqui, eles vão higienizar, que a gente não pode ver se é um shampoo, né? A gente tem que limpar o nosso couro cabeludo, que ali é que vai fazer com que o nosso cabelo cresça, muito bonito, né? Que ele cresça mais, tá? São essa higienização, né? Que a gente lava o nosso couro cabeludo. Mas vai, claro, que com a lavagem, ela vai pro comprimento e ponta também, né? Então, por isso que entra aí o nosso shampoo sem sulfato, pra que o nosso cabelo não fique mais ressecado ainda. Esse cabelo com química, esse cabelo que tá descolorido, tá? É um cabelo cacheado, que também já é ressecado, um cabelo descolorido, principalmente nos loiros. Aí também ele é, eu uso muito esse shampoo aqui, tá gente? Porque meu cabelo é loiro descolorido. Então, eu uso muito esse shampoo sem sulfato. E vai intercalando também com os outros tipos de shampoos, né? Pra proteger a cor do seu cabelo. Inclusive, eu deixei aqui no vídeo, tá? Aqui na nossa playlist, tratamentos, tem shampoos para cabelos coloridos e descoloridos. De acordo com o seu cabelo que tá pintado, tá com uma coloração, está alisado, tem shampoo, tem shampoos também, tem vídeos que vai dar um norte aí, pra você seguir qual o shampoo correto pra usar no seu cabelo, tá? E esse shampoo também é muito importante pra quem tem o cabelo ressecado, né? Pode ser por alisamento também, Então, você passe também, tá muito ressecado o seu cabelo, muito mesmo, por um alisamento, por uma progressiva. Então, use esse shampoo aqui sem sulfato, né? O seu cabelo que tá colorido, tá descolorido, aí vai melhorar, com certeza vai tirar esse ressecamento, vai ajudar. Claro que os tratamentos também vão ajudar, né? Não é só o shampoo, né? Claro, é claro, né? Mas o shampoo, ele dá uma boa parcela de ajuda pra que esse cabelo não resseque mais ainda, vai ajudar, né? O nosso tratamento que a gente tá fazendo pra o cabelo ficar normal, né? Pra eles terem aquela sedosidade, aquele brilho que volte. Me deixa aqui nos comentários qual é o vídeo que você quer haver aqui no nosso canal de tratamento, sobre shampoos, sobre cabelos que estão muito ressecados, sobre cabelos que eu quero ter, aquele liso, Alessandra, liso de rica, e deixa aqui nos comentários, que a gente tem o maior prazer em trazer pra vocês o vídeo que vocês estão pedindo. E nós vamos trazer também o shampoo para cabelos coloridos e com alisamentos. Gente, melhor não há do que os shampoos perolados pra você cuidar do seu cabelo, pra quem tem alisamentos, quem tá pintando o cabelo também. É só se jogar, gata, porque tudo começa pelo shampoo, pela lavagem do nosso cabelo. E o shampoo perolado, é ele aqui, olha. É o também famoso da Eu vivo aqui na Holanda e eu serve no Brasil da L'Oreal. É um shampoo perolado. Olha uma pérola ali, linda, maravilhosa. Eita! Eita, que esse shampoo é maravilhoso, gente. Olha, shampoo perolado. Pra manter o nosso cabelo que tá colorido, tá com alisamento, né, tá pintado o cabelo, tá também descolorido, esse shampoo aqui, gente, perolado, ele ajuda muito o nosso cabelo. Você intercala sempre, né, você pode usar um shampoo, como eu falei, acabei de falar agora, o shampoo sem sulfato, mas você pode intercalar com esse também, tá? Que são os perolados, porque ele tem um pouquinho de sulfato, mas ele vai fazer uma limpeza também maior no seu cabelo, né? Então, você vai intercalando, porque o shampoo sem sulfato, então, eles vão fazer uma limpeza boa também, mas quando a gente coloca o sulfato, quando tem o shampoo com sulfato, a gente vai intercalando, uma vez a gente usa um, outra vez a gente usa outro, ou em cada semana a gente usa, uma semana lava com o shampoo perolado, na outra semana a gente lava com o shampoo sem sulfato, por quê? Porque vai fazer uma limpeza, aqui, nesse, que é perolado, ele tem um pouco de sulfato, não muito, mas ele tem um pouco de sulfato, ele vai fazer uma limpeza um pouco maior no nosso couro cabeludo, então, é melhor, né? A gente ter o nosso couro cabeludo sempre bem limpinho, a gente não pode usar só um tipo de shampoo no nosso cabelo, então, a gente vai, né, fazendo aquele rodíziozinho aí, intercalando entre um e outro, uma e outra lavagem, ou uma semana e outra, ou a cada 15 dias você pode usar também um shampoo e depois mudar de acordo com o que você deseja e a necessidade do seu cabelo, do seu couro cabeludo, da sua química que você tem, entendeu? Ou então, é um cabelo virgem, você pode usar também, é um cabelo que não tem química nenhuma, cabelo natural, tá? Você pode usar também o shampoo perolado, que é excelente para limpar o couro cabeludo e deixar aquele cabelo lindo e maravilhoso, né, fazer uma limpeza boa, né, porque os shampoos já são feitos para isso, né, para a gente nunca deve esquecer a principal função dele, é claro, né, tem outras funções que a gente está falando aqui várias, mas a principal função é a limpeza do nosso couro cabeludo, que é muito importante, né, para que o nosso cabelo cresça e nasça, saudável, que é ali que acontece é mágica, né, então, o nosso shampoo perolado, ele vai fazer com que o seu cabelo é colorido, é, com alisamentos, então, vai dar uma nova vida no seu cabelo. E o não menos importante, eu deixei por útil, mas ele é muito importante, é o shampoo seco, gente, esse aqui é da Swart Comfort, eu não sei se ele tem no Brasil, dá uma procurada aí, porque é excelente esse shampoo seco, aqui na Europa tem, tá, aqui na Holanda, em todo lugar aqui da Europa, tá, esse é o shampoo seco, sabe aquele shampoo que é salva a vida, é, aquele, aquele que não deu para você lavar o seu cabelo, ah, eu amo, gente, olha, no Rio 100 shampoo seco, tá, e ele dá para fazer penteado também, né, mais com aquele cabelo que tá aí já alguns dias sem lavar e tá com a raiz oleosa, por exemplo, ou então, você que tem uma raiz muito oleosa, que a gente já falou no início, né, é um shampoo extrem, é um cabelo extremamente oleoso na raiz, né, que você não pode passar um dia sem lavar, então você pode intercalar com o shampoo seco, ah, hoje eu não quero lavar meu cabelo, pô, hoje lavei todo dia, ah, eu não quero lavar, então eu lavo um dia sim, outro não, por exemplo, um cabelo que é extremamente oleoso, a raiz, né, então você vai intercalando com o shampoo seco, para você não lavar todo dia, então um dia você lava e outro dia você passa o shampoo seco em todo o seu, no caso, na raiz, né, é só vou e paga, até assim, olha, e pronto, minha amiga, e é só correr para baixo, pode passar aqui também, ó, eita, é assim que eu falo, ó, pronto, e aí acabou, aí, aí você vai, vai estar linda, maravilhosa, gente, olha, ele protege, esse shampoo aqui, ele é ótimo, maravilhoso, por quê? Porque ele protege também, a cor do nosso cabelo, tá? Quem tem cabelo loiro, quem, qualquer cor de cabelo, qualquer uma, principalmente, cabelos louros, que são, né, os cabelos, é, que são mais claros, né, que dá para ver todas as imperfeições, esse aqui, minha amiga, é o salva-vidas de cabelos que estão coloridos e descoloridos, principalmente, por causa dos loiros, porque eles são mais claros, né? É, contei o segredo, olha, ele, pois é, e ele, é por isso que ele tem essas três características para os shampoos secos em geral, tá? Porque tem shampoos secos que eles são especialmente para os loiros também, tá? Eu tenho também outras marcas também aqui, então, é, aí você vai encontrar aí o seu shampoo seco de acordo com o seu cabelo, né? Porque tem vários shampoos secos, mas todos eles têm a característica de proteger a cor, tá? Ficar a cor mais bonita, seja ela qual cor que for, loiro, ou morena iluminada, os cabelos marrons, os cabelos chocolate, os cabelos escuros, né? Castanhos e tudo mais. E também, é, dá para você fazer um penteado, né? Você vai fazer um penteado e passar o shampoo seco, ele também vai manter o seu penteado firme aí, bonitinho, por muito mais tempo e também para que aquela raiz, minha amiga, não te detone, né? É muito oleosa, aquela raiz ou extremamente oleosa não acabe com o seu dia para você não ficar igual um pinto molhado. Tchau, você que te salva. Beijo, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e te joga nos shampoos. Tchau, tchau. Tchau.